Eu te avisei Que eu não jogava limpo E que eu não valia nada Mas tu não quis entender Se eu jogo sujo E queimo filme todo dia O que me dá mais alegria É não querer nem saber Mas tudo que eu faço Você não me muda Loucuras que eu apronto Você não me aprova Eu fico louco E a cada dia mais um piro Já penso em pé e dar um giro Em algum lugar em nós Sou masoquista Não tenho medo de porrada Nem de algembro e chicotada E nem de droga legal Mas tudo que eu faço Você não me muda Loucuras que eu apronto Você não me aprova Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Amém.